Agora eu só tomo limonada assim, muito fácil e muito rápida de fazer. Bora aprender a fazer essa bebida refrescante? Para começar vamos precisar de dois limões. Em seguida vamos cortar o limão no meio e vamos retirar a parte branca do limão, a parte do miolo. Ah, e não se esqueçam de colocar aqui pra mim de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E isso vai me ajudar a saber até onde esse vídeo vai chegar. Depois de retirar o miolo, corte no meio e vamos deixar cortado em pequenos pedaços. Assim ajudando o nosso liquidificador a bater com facilidade. Gostaria de estar mandando um beijão especial para a nossa seguidora, Rose Silva. Ela mora em Araraquara. Um beijão minha querida para você e toda a sua família e muito obrigada pelo carinho. E agora é só reservar aí do lado. Em seguida, no liquidificador vamos colocar 400ml de água gelada. Agora eu vou acrescentar o limão que a gente cortou. E agora é só bater. Lembrando, não bata muito para não amargar por conta da casca. Vamos bater só o necessário. Bater um pouco, triturou, pode desligar. E agora vamos peneirar o suco. Depois de peneirar, reserve aí do lado. Depois de peneirar o suco, leve ao liquidificador. E em seguida vamos colocar 100g de leite condensado. Coloque gelo. Aqui eu estou colocando 5 cubos. Você pode estar colocando mais. E agora é só bater tudo muito bem. Assim o nosso suco vai ficar bem cremoso. Depois de bater muito bem, o nosso suco está bem cremoso. Aqui eu decorei um copo, coloquei açúcar na borda. E vou colocar leite condensado nas laterais. E agora é só servir o suco. Esse suco é muito fácil, muito prático de fazer. E além de tudo, é muito refrescante. Ah, então faça você também esse suco aí na sua casa. Que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Todo mundo vai aprovar. Eu dou nota 10 por esse suco. Muito refrescante e muito delicioso. Ah, e se você gostou desse suco assim como eu. Não se esqueçam de marcar aqui 2 amigos. Para ver como que faz essa bebida. E agora eu vou voltar lá para os comentários. Responder todo mundo que deixou aqui para mim. De qual cidade está assistindo esse vídeo. E obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão e ficam com Deus. E aí E aí E aí